Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vim contar pra vocês como foi o meu segundo mês pós cirurgia bariátrica. Gente, esse foi um mês, vamos dizer assim, de novas descobertas. No primeiro mês eu emagreci 10,1 kg. Nesse segundo mês já foi bem pouquinhos, mas assim, continua emagrecendo. Então eu perdi esse mês 3,6 kg. Eu me lembro que eu estava com 88,9 kg quando eu completei um mês. Hoje eu estou pesando 85,3 kg. E dei uma estacionada nesse peso desde sexta-feira da semana passada. Mas isso é normal, acontece porque o corpo ele está emagrecendo com muita rapidez, então ele entende que está acontecendo alguma coisa. Ué, ela nunca emagreceu tanto desse jeito em tão pouco tempo. Por que que está assim? Vou segurar. Então ele está dando uma segurada agora. Bom, questão de peso eu já atualizei vocês. Agora deixa eu dizer o que foi que aconteceu durante esse segundo mês. Tive dumping e tive entalo. Já passei por esses dois problemas da bariátrica. O dumping foi depois que eu tomei o whey. Eu me lembro que eu cheguei da academia e aí eu tomei um pouquinho de whey com leite. Eu botei com leite. Eu estava fazendo sempre com água. E aí eu usei leite e fiz um tipo uma vitamina de banana e tomei. Gente, terminei. Passou um tempinho, começou a me dar uma moleza, começou a me dar enjoo, me dar vontade de vomitar. O coração começou a acelerar. Eu fiquei assim, sabe, suando frio. Aí eu precisei me deitar uns 40 minutos para eu poder melhorar. Não foi um dumping assim gigantesco, mas foi. Que eu conversei com a minha nutricionista e ela disse é, Catinha, já foi um dumping. E aí no dia seguinte, não satisfeita com o dumping, eu estava dando aula e aí quando eu fui comer depois da aula, eu acho que eu comi muito rápido e me deu um baita de um entalo. Minha gente, o entalo pra mim. Pelo que eu vi, assim, o dumping que eu tive não foi tão forte, mas o entalo foi horrível, horrível. A sensação que eu tinha era de que eu ia morrer. Isso aqui, meu, estava tudo doendo, tudo doendo. Terminei de comer, começou a salivar muito. Comecei a salivar, salivar, salivar. E eu comecei a andar pela casa, andando, 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 e eu disse eu não quero vomitar, minha gente. Eu não quero vomitar. E fiquei andando, andando, andando e respirando, e respirando, e respirando, e aquilo doendo. Mas era uma dor, minha gente, que parecia que estavam espremendo o seu coração, assim. Aí eu até brinquei, eu disse pronto, agora eu já sei como o pessoal daquela série Once Upon a Time se sente, né? Quando a Rainha Amar vem e esmaga o coração deles. Gente, era muito ruim. Só que aí eu disse, não há condições de eu ficar desse jeito. Vou ter que vomitar. E aí eu fui no banheiro, vomitei, pá! Na mesma hora o negócio passou. Aí eu disse, meu Deus, isso é impressionante. Se você come um pouquinho mais rápido, já dá entalo. Outra vez foi depois, foi no café da manhã. Tomei meu café da manhã, terminei de tomar o café da manhã, veio a mesma sensação. Corre pro banheiro, vomita, pronto. Ficou ótimo. Então eu tive entalo duas vezes e tive dumping uma. Fiquei fresca com questão de comida. Vou ser muito sincera com vocês. Meu paladar está muito específico. Por exemplo, se eu quero comer alguma coisa, eu fico com vontade de comer. Quando aquela coisa tá na minha frente, eu pego ranço da comida e não quero comer. Então aí eu quero sempre comer o que não tem em casa. Uma coisa que eu disse a ela, eu disse, mulher, eu tô vendo, carne não tá descendo direito, eu não tô conseguindo comer carne direito, não tô conseguindo comer frango direito, peixe às vezes, e aí eu fico com vontade de comer coração de galinha. Aí ela disse, mas tome cuidado porque tem muito colesterol, não sei o que, tarará, tarará. Mas é a única proteína que eu tô conseguindo comer melhor. Ovo, não consigo. Leite, não consigo. Aí eu disse, minha gente, será que isso é só comigo ou isso é uma fase que todo mundo passa? Então se você já fez bariátrica, por favor, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiveram esse mesmo problema, se vocês melhoraram, se houve alguma mudança, assim. Porque eu sempre fui de comer tudo, gente, eu nunca tive problema com comida nem nada. Só que assim, aqui em casa a gente come de marmita. E aí quando chega a comida da marmita, eu olho e já tô enjoada, eu não quero comer da marmita. Aí eu quero ir num restaurante e comprar comida do restaurante pra poder comer. Ou seja, eu tô gastando muito mais dinheiro porque eu tô tendo que sair pra comprar minha comida fora. Porque a comida que tá vindo pra minha casa, eu já não aguento mais. Eu já tô enjoada dessa comida. Então assim, o que tá descendo mesmo, por exemplo, coração de galinha desce muito bem. Filé às vezes, às vezes desce, às vezes não desce. Eu botei outro dia desse um filé acebolado, deixei praticamente todo. Deixa eu ver mais. Mas eu tava sem me alimentar a cada três horas. Então assim, eu acho que isso também foi um causador desse enjoo. Mas aí agora eu já comecei a comer melhor. Então assim, por exemplo, de manhã eu tô comendo fruta. Aí da hora do lanche, aí eu tomo um pouquinho de suco. Aí vem o almoço, depois eu como outra fruta. Aí no jantar, às vezes eu repito a mesma coisa do almoço. Às vezes eu tomo uma sopa. Antes de dormir, eu tomo também um pouquinho de suco, ou então iogurte. Então assim, é isso que eu tô conseguindo fazer. A academia, eu deixei, assim, eu tranquei a academia. Porque eu estou muito assustada com esse aumento de números de covid. E mesmo que o pessoal se proteja e faça os protocolos e tudo. Eu ainda vejo pessoas na academia com a máscara embaixo do queixo. E eles não limpam, não vejo as pessoas usando os equipamentos. E eles limparem os equipamentos depois pra próxima pessoa que vai usar. Então, como eu vi muitos aumentos de casos de covid. E a Lagoa está em alta, né? Na questão de mortes também. Eu fiquei assustada e eu pedi pra trancar a minha academia. Assim, continuo pagando a academia. Porque quando voltar, né? A poder usar, eu vou ter meu plano de volta. Então assim, eu tô fazendo exercícios físicos em casa. Coloco um vídeo daqueles exercícios em... Acho que é exercícios em casa. Que tem no YouTube. Tipo 15, 20 minutos de exercício. Bem assim, aquele hit, né? Que é um pouquinho mais animado. Tô fazendo. Não tô fazendo todos os dias. Eu faço assim, a cada, pelo menos hoje, três vezes por semana. Não tô conseguindo beber água ainda, gente. Beber dois litros de água não tem condição. Outro dia desse, eu consegui beber um pouco mais. Porque eu coloquei rodinhas de limão dentro da água. Então, ela ficou um pouquinho mais alcalina. E eu consegui beber ela melhor. Então, às vezes, a dica que eu posso dar pra vocês. E até pra mim também. É essa. Quando for beber água, coloque muito gelo. E umas rodelinhas de limão. Que aí, vai melhorando. Ontem à noite, eu até tomei um chá de limão com gengibre. Com bastante gelo. Bastante gelo. E aí, consegui tomar todinho. E deixa eu ver mais. Já tive consulta com a minha nutricionista. Já estou na dieta livre. Agora, já posso comer de tudo. Amanhã é Natal. E ela já me liberou pra comer um pedacinho do chester. E um pouquinho de salpicão. E ela disse assim, que se eu escolher carboidrato. Tem que ser um carboidrato só. Então, ou eu vou escolher o arroz. Ou uma batata. Alguma coisa assim. Mas eu disse a ela que eu prefiro ficar só com o salpicão e o chester. Então, pra mim, já tá de boa. Fome, eu sinto. Certo? Eu sinto fome. Mas é aquela fome assim. Eu sei que é o meu estômago dizendo assim, pronto, tá na hora de me alimentar. Não é aquela fome de compulsão, entendeu? Não é aquela fome de você estar se sentindo, ah, meu Deus, eu quero comer isso. Quero ficar... Sabe? Fomes específicas. Aquela coisa. Ah, tô com fome de bolo. Tô com fome de pizza. Tô com fome disso. Porque isso aí não é fome. Isso é vontade. Então, não tô tendo esse tipo de fome. Vamos dizer assim. Eu tô tendo fome quando eu sinto que o estômago realmente está pedindo. Por favor, me alimente que chegou a hora. Então, eu consigo comer um pouquinho, um pouquinho mesmo. Não adianta botar muita comida, gente. Assim, tô comendo tipo ou num pires ou numa tacinha assim, que é pequenininha também, que cabe bem pouquinho. E é isso, gente. Consigo dormir bem melhor agora. Já perguntei até minha mãe. Mãe, eu ronquei? Ela disse que não. Graças a Deus eu parei de roncar. Meu joelho tá muito melhor, gente. Muito melhor. Já consigo sentar e levantar sem sentir dor. Outro dia desse eu achei muito engraçado que eu tava sentada no sofá da minha sala e eu sempre evitava sentar nesse sofá, porque ele é um pouco mais baixo. E quando eu sentava nesse sofá, pra eu me levantar, eu tinha que fazer quase que um rolamento. Eu tinha que virar assim pra me segurar, me apoiar no sofá, pra eu poder ficar de pé. Porque ele era bem mais baixo. E aí, eu sentada nesse sofá, o carro do correio chegou. E quando eu vi que era o carro do correio, eu levantei na mesma hora, assim. Fui logo lá falar com o cara do correio. E aí, quando eu voltei pra sala, eu disse, gente, vocês perceberam que eu levantei rápido do sofá e eu não tive dor, eu não senti nada. Aí, minha irmã fez, caramba, foi mesmo. Ou seja, são pequenas alegrias, gente. Pequenas alegrias que já fazem toda a diferença. E por conta dessas alegrias é que eu vejo que eu tomei a decisão mais acertada da minha vida. Coisas assim, pequenininhas. Tipo, eu consegui me levantar de um sofá sem sentir dor. Consegui dormir sem roncar. As roupas estão cabendo super melhor, assim. Tá muito melhor de usar minhas roupas. Eu tava com um monte de roupa parada aqui porque eu não tava conseguindo mais nem passar da coxa. E agora já entra, já tá folgada. Então, assim, tá sendo tudo uma descoberta maravilhosa. Eu tô simplesmente encantada com todo esse processo. E super apoio quem tomou a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Eu acho que se você tá pensando na sua saúde, se você tá tomando essa decisão consciente de que isso é uma mudança pro resto da sua vida, de que isso é um passo muito importante pra toda uma mudança, gente. Por isso que chama a gente de borboletas. Porque a gente faz uma transformação em tudo. Não é só no corpo, é na mente, é no jeito da gente se alimentar, é da maneira que a gente vê a comida, tudo, 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 tudo. Isso é uma mudança drástica. Se você não estiver bem preparada psicologicamente, você pode ter problemas. Então, a dica que eu dou é procure a psicóloga ou psicólogo. Converse, trabalhe toda essa sua parte emocional em relação à comida. Porque é muito interessante você ver que às vezes a gente via a comida como um prêmio de consolação por conta de coisas que aconteciam na vida da gente. E de repente a gente não pode fazer mais isso. A gente vai ter que encarar a comida como alimento. Como fonte pra você estar viva, pra você ter energia e tudo isso. Então, meus amores, essas são as novidades, vamos dizer assim. Esse é o meu update do meu segundo mês de cirurgia bariátrica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Daqui a um mês eu volto pra contar como foi o meu terceiro mês. Vou fazer isso até completar um ano, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, Feliz Natal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!